Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de compras do mês de maio, né? Ou é abril, nem lembro. Bom, trouxe aqui o arroz Tio Urbano Seleção Especial, trouxe dois pacotes de 5 kg cada, tá? O trigo tradicional da Dona Benta, três pacotes, e trouxe esse feijão prêmio, gente, eu não encontrei, fui em dois supermercados dessa vez para fazer as compras e não encontrei o meu feijão, então eu trouxe esse daqui, da Bernardo, feijão prêmio, tá? Trouxe dois pacotes apenas, porque eu nunca usei, eu não sei se é bom. Trouxe 6 kg de açúcar natural da Demerara, da União, o macarrão, esse aqui da Galo, dois pacotes, sazon, tempero, trouxe de frango, um de feijão e um de carne. Trouxe esse saquinho aqui de farinha láctea, um óleo de leite de coco, esse aqui da Copra, muito bom esse leite de coco, ele é em conta e ele é muito bom, tá? Maionese, trouxe esse aqui da Hens, da Hens, ah, gente, não sei falar. Trouxe somente uma, tá? 390 gramas e o ketchup também de 567 gramas. Trouxe dois pacotinhos de sal, dois, duas garrafinhas de vinagre de álcool, uma lata de Nescau, um chocolate em pó, esse aqui que eu gosto bastante, um pacote desse aqui, ó, macarrão pra yakisoba, dois pacotinhos, no caso, dois sachês de Nescafé, esse aqui, ó, forte, quero fazer o meu café, aqui, eu vou deixar aqui no box de informação o link pra você ver o cappuccino que eu faço, gente, muito gostoso, tá? Ele fica pronto, você conserve ele no congelador e aí você só adiciona no leite quente, maravilhoso. Aí eu quero fazer molho de tomate em pedaços, trouxe dois, esse aqui é o meu favorito, tá, gente? Eu gosto de usar ele aqui, ó, atrás ele vem falando aqui, ó, aqui, ó, o conteúdo, após aberto, transferir o conteúdo para recipiente, consumir em geladeira, ou no máximo três dias, ou então congelar, e aí eu gosto de congelar, tá? Porque a gente abre o molho de tomate, mas a gente nunca usa todo, né? Então eu prefiro, então eu congelo ele, que assim ele dura mais. Galo, que é o azeite, trouxe dois, eu comprei um em um supermercado e o outro em outro mercado, tá? Então vai dar uma diferencinha aí de preço. Morango, esse aqui é biscoito, então foi três de morango e três de sabor chocolate, tá? Pra pólo. Leitinho, trouxe leitinho duas latas, não trouxe leite em pó, aquele que eu gosto de trazer da Piracanjuba, embalado, ou então da Italac, de pacotinho, porque tava muito caro, então eu achei melhor trazer o leitinho. Leite condensado, eu trouxe quatro caixinhas da Piracanjuba e seis caixinhas de creme de leite, também da Piracanjuba. Trouxe seis, oito, leite Piracanjuba, porque aqui em casa ainda tem, tá? Então eu comprei oito, somente para completar a caixa de leite que a gente tem aqui. Trouxe esse guaraná em pó, folha de louro, ó, o preço, oitenta centavos, e trouxe também canela em pó, tá? Esse preço aqui foi noventa centavos a canela em pó, tá? Aqui nós temos flocão de milho para fazer cuscuz, um pacote apenas, aqui em casa já tem outro pacote fechado, biscoito, gente, eu achei o biscoitinho que eu estava procurando, esse aqui, mais tostadinho, da Marilã, ele é delicioso, esse biscoitinho aqui, viu? Muito bom. Trouxe dois pacotes, a Maisena, trouxe aquele pacotão lá que eu gosto de trazer de um quilo, aqui, ó, trouxe o meu cafezinho light, só trouxe duas caixinhas, porque essa aqui, ó, só vem dez, então eu prefiro comprar as de dezesseis, tá? Então eu só trouxe duas, só porque aqui em casa já não tem mais, acabou, tá? Gelatina de sabor morango, trouxe duas, trouxe esse chá aqui de frutas vermelhas, que eu gosto de tomar, de colocar na gin tônica, esses bolachinhos aqui, look, que o Apolo gosta de comer como sobremesa, então eu trouxe dois, e trouxe também essa farinha aqui, que a bicha rasgou o saco, é aquela que eu sempre trago, preferida do norte, tá? Então é isso, gente, agora nós vamos passar para produtos, para frios, congelados, essas coisas assim. Vamos agora por frios e algumas frutas e verduras também. comprei aqui a polpa de maracujá da Junio Poupas, comprei quatro de maracujá e duas de abacaxi com hortelã, tá? Aliás, eu acho que, não, foi, é, foi quatro de maracujá e duas de abacaxi com hortelã. A linguiça, comprei dessa daqui, uma linguiça calabresa, esse salame aqui que já vem fatiado, dá o valor dele. Trouxe esse presunto e esse queijo aqui, mussarela também, daí tá lá, que já fatiado. Aí aqui nós temos batata, trouxe essa aqui de batata carinha, esse crocrante, da Bem Brasil. As batatas da Bem Brasil, gente, são muito boas, mas não tinha batata parinha da Bem Brasil, tinha da Aurora, aí eu trouxe para experimentar, tá? Trouxe dois pacotinhos desse daqui. Trouxe dois da Nune desse daqui, tamanho família, embalagem super econômica, sabo morango. Trouxe esse daqui, um tava R$1,50, tá? Que é o leite fermentado. Trouxe um pacotinho fechado, macaxeira congelada, trouxe essa carne aqui, que é bananinha. Tem quantos quilos tem aqui, gente? Nem tem. E trouxe também uma peça de fralda, tá? Vou comer no churrasco. Trouxe esse daqui também, Yogo Milk, ele é muito gostoso esse daqui, gente, maravilhoso. E ele é fabricado, eu acho que aqui próximo da gente, deixa eu dar uma olhadinha aqui. aqui, ó, fabricado aqui em Rondônia mesmo, tá? Rondônia, inspecionado, inspecionado, meu Deus do céu, inspecionado. Aqui em Rondônia mesmo, e ele é muito gostoso, ele tem vários sabores, muito bom. Super aprovado, viu? Porque Rondônia, minha filha, tem umas coisas maravilhosas, viu? Café daqui, então, Jesus. Manteiga comum com sal, da tradição. Trouxe duas, tá? O brócolis, eu gosto daquele seleta, né, de legumes, mas não achei. E esse aqui da Seara Nature, Natura? Nature? É muito boa, tá? Ó, aqui o valor, aqui, ó, importante isso aqui, viu? Sem glúteos, sem corantes, sem aromontizantes, sem gordura trans, sem lactose, sem alergênico. Dois pacotinhos de brócolis, tá bom? Aí aqui, limão, dois e noventa e dois, maçã, gente, a maçã tava horrível, pelo amor de Deus, ninguém merece. Um e setenta e sete, e ameixa, aqui, gente, eu tô apaixonada por ameixa. Três e noventa e dois, tomate, três e trinta e nove, cebola, só trouxe três cebolas, porque a cebola também tava horrível, noventa e sete centavos, kiwi, que eu também gosto, quatro e dezessete, pocã, acho que é pocã esse aqui, é, a pocã tava bem barata, quatro e onze, que aqui eu acho que também é quase mais dez, batata, dois e dezessete, batata também tava feia, pimentão até que tinha uns bonitinhos, dois e oitenta, pimentinha de cheiro, um e vinte, alho, três e onze, cenoura, vou ver aqui, gente, o preço da cenoura, três e trinta e três, aí aqui a gente tem, o que que é isso, amor de Deus, gente, isso aqui é espinafre do Popeye, espinafre, tá, só um ramo, a rúcula, gente, que eu adoro, gente, eu sou apaixonada por rúcula, mas só que a rúcula, só tem feia, mas eu trouxe mesmo assim, só porque a vontade de comer tá maior, eu trouxe uma rúcula, gente, essas coisas aqui, eu tô mexendo nesse saco, mas tudo já tá higienizado, gente, tudo eu já passei o álcool setenta, alface, comprei alface do tipo americana, porque a gente, a alface do tipo americana, ela rende, ela rende não, ela dura muito mais, muito mais do que aquela alface que a gente costuma comprar geralmente, né, que é aquela alface crespa, ó, alface do tipo americano é assim, ó, e ela, o poder de conservação dela, a durabilidade dela é bem maior, aí eu trouxe banana, oito e trinta e seis, e a laranja que deu dois sessenta e nove, e trouxe aqui, gente, que eu tô apaixonada, e aqui, todo mundo aqui em casa, na verdade, por essas coxas e sobrecoxas desassadas, gente, a gente coloca no forno, faz aquele franguinho assado no forno, gente, maravilhoso, muito bom, viu, aí trouxe duas embalagens dessas, bom, gente, então agora eu vou recolher essas coisas aqui, guardar, colocar as folhas já de molho, pré-higienizando, e volto pra cá, pra mostrar pra vocês a nossa última parte do vídeo, que é produtos de higiene e limpeza daqui da casa, e higiene pessoal também. Bom, pessoal, vamos aqui para a nossa última parte do nosso vídeo, que são produtos de higiene e limpeza, então olha só, eu trouxe esse porta, porta escova, tá, gente, já tava até lá no banheiro, por isso que ele tá molhado, comprei ele, comprei também aqui esse aqui, ó, que é pra Paula colocar a escovinha dele, já tá até usando também, que eu, que eu nem lembrava que eu ia gravar, né, e coloquei ele no banheiro. Comprei esse barbeador aqui também, um esmalte, esse aqui, gente, aí colou, porque eu só tô usando agora base, tá, eu mesmo tô fazendo minhas unhas aqui em casa, tô usando somente base. colgado de total 12, comprei só uma, que em casa ainda tem, comprei 4 sabonetes, 2 Nivea, e 2 desses aqui, sabonete Albany, escova de dente, comprei uma infantil, pro Apollo, valor 1,99, e adulto também, 8,20, tava, eu comprei uma vez de 7 e pouquinho, essa mesma escova de dente, agora, gente, tudo subiu de valor, tá, tudo, que eu percebi, no mercado. Rosas francesas, que é aquele sabonete que eu gosto pra colocar no banheiro, esse aqui é maravilhoso, trouxe dois, trouxe um desse aqui, Dove Man, pro meu filho, que ele quer usar um shampoo, trouxe esse aí pra ele, e ele não usa os meus, tá, aí trouxe esse aqui, controle de queda pra mim, da Dove, trouxe esse Omo, lavagem perfeita, ele é 3 litros, trouxe uma embalagem, dois sabão, Tuxawa, desse daqui que eu gosto, tem gente que, tem meus amigos, tem uns amigos meus que vêm aqui em casa, que eles falam, que esse sabonete aqui parece, conserva, parece aquelas carnes em lata, sabe, mas eu gosto demais desse sabão, esse algodão aqui, creme, algodão hidrófilo, leite de colônia, esse aqui é meu queridinho, loção de limpeza, 3 minuano, lava-louças, IP, trouxe 3, downy, eu só trouxe 2, aqui em casa ainda tem um vidro, quando for por aí no mercado, eu vou comprar mais um, só trouxe 2, porque eu achei muito caro, gente, que boba, múltiplo, uso, água sanitária, né gente, duas garrafinhas, aqui em casa ainda tem uma, trouxe um Rexona Man, pro meu marido, um shampoo, ultra-lalá, para o Apollo, que esse aqui é 3 em 1, gosto muito desse shampoo, gente, ele é de bebê, tá, mas até hoje eu uso no Apollo, porque ele é, porque ele é 3 em 1, sabe, bem, bem prático, e ele cheirosinho, eu gosto, tá, eu uso de vez em quando, trouxe esse daqui também, Dove, original, trouxe esse aqui pra mim, tá, gente, eu não quis trazer o de rolo, não, porque eu tô, agora eu tô apaixonada, por aquele antitranspirante, da, da Boticário, de ameixa, e ele é antitranspirante, ele é aerosol também, igual o Dove, aí eu trouxe esse daqui também, vou ficar alternando, Dove e Boticário, trouxe esse daqui também, ó, trouxe pelo valor, clorativo, tava em conta, e aí eu trouxe ele, não trouxe o meu pato, tirar limbo, porque lá no banheiro ainda tem, e lá fora também tem, tá, aí eu trouxe esse aqui pra experimentar, gente, eu nunca usei cifre, eu tava procurando cifre cremoso pra experimentar, pela primeira vez, mas eu não achei nada, como eu não usei nada do cifre ainda, eu trouxe esse aqui, desengordurante, pra saber se ele é bom mesmo, se eu gostar, eu compro de novo, comprei esse álcool 70%, ele é líquido, tá, gente, aqui tava difícil de encontrar, só veio um litro, uma esponja, dessa aqui, bombril, aqui em casa ainda tem, só trouxe mais uma, daquelas azuis, ó gente, isso aqui é só pra dizer, alguma relação antibactéria, porque, não faz diferença, é igual a verde, eu não senti diferença nenhuma, trouxe pinho bril, trouxe esse aqui, e esse daqui também, que eu gosto de colocar no banheiro, e trouxe esse daqui, pra limpar a casa, elimina 99,9% das bactérias, germes e fogos, aí, aí aqui, gente, trouxe esse paninho aqui, dura max, pano reutilizável, é, se você ainda não viu, o vídeo de eu ensino a fazer a máscara, é, é com esse paninho aqui, tá bom, aqui em casa, eu não tinha um fechado, então, eu não mostrei, mas eu coloquei uma foto, bem no cantinho, se você ainda não viu, esse vídeo, eu vou deixar ele aqui abaixo, no box de informação, o link pra você assistir, a esse vídeo da, confeccionando máscara, tá gente, sem costura, e com esses paninhos aqui, ó, reutilizável, então, confere aí, no box aqui, de informação, tá, o papel, o papel toalha, da milha, trouxe esses dois aqui, dois pacotes, e, trouxe um pacote, desse daqui, da milha, do papel agênico, que eu gosto, folha dupla, de 60 metros, e 12 super rolos, né, porque ele é 60 metros, então, vem 12. Bom, pessoal, então, essas foram as minhas compras, eu tô aqui com a minha notinha, ó, 18 do 4 de 2020, tá, eu falei pra vocês no início do vídeo, né, eu fui em dois mercados, então, em um, eu paguei 738 reais e 6 centavos, e, no outro, eu paguei 293 centavos, reais e 91 centavos, tá, aqui a data, aqui, 18 do 4 também, tá, às 11 e 13, e aqui foi às 10 e 10, tá, então, foi nos dois mercados que eu fui esse mês, vou deixar o valor passando aqui, o valor total, tá, que dá mais ou menos 1.032 reais, né, por aí, mas é isso, gente, essas foram as minhas compras do mês, não comprei carnes, tá bom, esse valor é fora carne, eu ainda vou comprar ainda a mistura, porque aqui em casa, como eu comprei frango, aqui em casa ainda tem carne moída, ainda tem frango, então, não vou precisar comprar agora, mas, é, o que eu achei é que as coisas estão caras, tá, até no mercado, que eu sempre achei as coisas mais em conta, eu achei que sim, subiu um pouquinho o valor das coisas, tá, não absurdamente, mas subiu sim o preço, e é isso, né, gente, só tenho mesmo a agradecer a Papai do Céu, pelas coisas que ele, pelo alimento que ele põe na minha mesa, que ele me ajuda a colocar na minha mesa, e eu rogo a Deus, pra que na sua casa também nunca falte nada, e que Papai do Céu nos abençoe, que possamos sair juntos, todo mundo dessa, né, todo mundo com sua dignidade, então é isso, gente, muito obrigada você que me assistiu até agora, super beijo pra você, tá, gratidão, vamos nos encher de pensamentos positivos, e até o próximo vídeo, tchau!